Quarta-feira, dia de teletrilhas com André Quechia e hoje a gente fala sobre os dias eram assim. André, boa tarde pra você. Já lançando a primeira pergunta aqui. É uma novela ou é uma super série? Porque na internet, em alguns lugares, é definida como super série. E em outros, como novela. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da CBN. A gente vai resolver essa dúvida aqui com as informações que a gente vai trazer hoje. Mas já posso dizer que pode chamar das duas coisas. Depende do ponto de vista que você usar. Então nós dois estávamos certos aqui no começo do programa. Fiquei mais aliviado agora. Eu fiquei no time novela e o Leandro no time super série. Então tá todo mundo certo aqui. É, tá todo mundo certo. E aí o que você nos traz a respeito dessa produção, já que é pra trazer aqui um sinônimo. Vamos falar então sobre os dias eram assim. Os dias eram assim foi uma obra, pra gente elucidar depois o que ela é. Que foi exibida na Rede Globo às 23 horas. De abril a setembro de 2017. É bem recente, né? Só teve 88 capítulos. A média de audiência foi 21 pontos. Ela foi escrita pelos novos autores naquele momento, que era Angela Chaves e Alessandra Podi. E foi dirigida pelo Carlos Araújo. A história dessa obra, dessa novela, dessa super série, conta a história de dois personagens. O Renato, que é um médico super idealista, que era feito pelo Renato Góes. E a Alice, que era uma artista engajada, que era Sophie Charlotte. E eles se apaixonam em 1970, bem no começo, assim, no auge do problema com a ditadura. Eles se apaixonam e começam a viver um romance. Só que a Alice namora o Vitor, que é um carreirista, que era feito pelo Daniel de Oliveira, que trabalhava na empresa do pai dela, o Arnaldo, e que queria, de qualquer custo, ficar com a herança dela. O romance entre a Alice e o Renato gera um grande problema, um conflito muito grande. Ainda mais quando o pai da Alice descobre que o Renato e o irmão dele são contra a ditadura no Brasil. O pai, então, o Arnaldo e o Vitor, né? O pai da Alice e o namorado resolvem armar um plano e conseguem obrigar o Renato a fugir do país, a se exilar para fora. Só que, para a Alice, eles avisam que o Renato morreu. Passa-se os anos, a Alice estava grávida do Renato, mas ela decide se casar com o Vitor. Passam-se os anos e, em 1980, o Renato foi viver no Chile. Ele sabe que a Alice se casou com o Vitor, então ele fica decepcionado. No Chile, ele conhece a Jimena, que é uma outra médica, e ele se casa com ela. E aí, em 1980, dez anos depois que a história começou, após a anistia dos presos políticos, o Renato volta para o Brasil. E a Alice, quando soube que foi enganada pelo pai e pelo atual marido naquele momento, resolve lutar pelo amor dos dois. E aí já está criada toda a história da novela, né? Mas agora, para resolver nossa dúvida sobre série, macro-série, super-série, novela, a gente vai explicar um pouquinho da história. Em 2011, a Rede Globo decidiu reativar o horário das 23 horas, para exibir alguns remakes de novelas antigas de sucesso. A primeira delas que foi exibida foi O Astro, em 2011. Depois a gente teve Gabriela, depois Sara Mandaya e uma versão atualizada de O Rebu, né? Que a gente até falou sobre a trilha do Rebu lá, de 1980. A ideia que a Globo tinha naquele momento era produzir uma telenovela por ano com, no máximo, 90 capítulos. E a ideia era mesmo mostrar o que estava acontecendo antes, né? As histórias mais antigas. Em 2015, a emissora decidiu, então, produzir novelas inéditas para esse horário. A primeira delas foi Verdades Secretas, seguida de Liberdade e Liberdade. Aí nós tivemos Os Dias Eram Assim e depois a última foi Onde Nascem Os Fortes. Os Dias Eram Assim foi renomeada de novela para super-série, mas só para atender o mercado internacional de importação. Porque dentro da estrutura dela, lá, é uma telenovela, tá? Ela só é menor. Inicialmente, essa novela tinha sido pensada como novela das 18 horas, mas ao ser transferida para esse horário das 23 horas, ela pôde ganhar tramas mais profundas e mais pesadas. Houve muitas histórias sobre a perseguição e tortura na ditadura. Tinha um personagem que contraía HIV, um personagem não binário, um casal gay. E apesar de ter sido a novela das 23 horas que mais teve sucesso, tinha uma trama muito confusa e tinha muitos problemas de cronologia entre os fatos reais e os fatos dramatúrgicos. Agora, falando um pouquinho sobre a trilha sonora. A seleção do repertório dessa minissérie é do Marcel Kahn e da Tayane Amorim. A trilha foi lançada inicialmente em CD duplo, tá aqui para quem tá com a gente no YouTube e no Facebook, no segundo mês de exibição. E esse CD continha 27 das 48 canções que tocaram nos capítulos. A capa, como todo mundo pode ver, tem o Renato Góes e a Sophie Charlotte, que eram o Renato e a Alice. Todas as canções dessa trilha são nacionais, não tendo nenhum tema internacional que foi tocado na novela. Os temas não tinham muito personagens definidos, né? Com essa quantidade também, seria quase impossível. Somente quatro temas eram temas fixos de personagens. E os mesmos erros cronológicos dos fatos históricos também aconteceu com as canções selecionadas aqui. Havia uma enorme quantidade de canções da década de 70, mas a história fica só um pouco de tempo. Essas canções continuaram tocando. Os dois terços finais da história se passam em 1980. E existem algumas canções dessa década, mas muitas das canções da década de 80 tocaram na década de 70. E ainda canções da década de 90 que fizeram parte da trilha e não tocaram em momento algum naquela condição, né? Tocou antes. Não que isso fosse um problema, né? Mas sempre há um cuidado na teledramaturgia de situar a música da trilha na mesma época da história. Porque isso ajuda o espectador a se situar sonoramente no produto. Mas teve uma coisa que foi muito legal, que eu deixei semana passada como ideia para as pessoas pesquisarem o que seria, né? A Atção Livre, depois de 20 anos, lançou o LP dos Dias Eram Assim, que também tenho aqui como colecionador, né? O último LP que tinha sido lançado de telenovela tinha sido em 97, que foi a Indomada Volume 1. Esse LP é uma versão só de 11 faixas, com as principais canções da trilha, com a mesma capa. E o logo de dentro do disco é o logo da década de 70. Um ar de colecionador de coisa antiga, que é muito legal. Mas esse disco foi lançado só próximo ao fim da exibição. Eu vou cantar aqui hoje uma das canções que eu mais gosto da história, assim, da discografia do cantor dela. Essa canção vai ser dedicada à minha mãe, tá? A canção se chama Nossa Canção. Ela foi composta pelo Luiz Ayrão e foi um grande sucesso do rei Roberto Carlos. Foi lançada no disco do rei em 68. Olha aí o erro de data total. Ela pode ser considerada uma das poucas canções que interagiram com a história do personagem. Ela era o tema do casal, Renato e Alice, que, assim como o personagem dessa canção, não conseguiam esquecer um ao outro. E é interessante pensar, né, que uma canção que fala sobre a música que traz a lembrança é utilizada para que você relembre o personagem, né? Eu acho essa brincadeira muito interessante, porque a base da história da canção na teledramaturgia é isso, é trazer a lembrança do personagem e da trama quando a canção toca. Então eu vou tocar aqui para vocês e espero que ela traga recordações. Se não for a novela, vou trazer recordações legais para vocês, tá bom? Posso tocar? Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor O nosso amor Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Essa é a nossa canção Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa canção Sensacional Que homenagem, hein? Fala aqui o nome da sua mãe também para ficar registrado Ah, é a grande responsável por todas essas trilhas de novela, Dona Glória Um beijo para você, mãe Que homenagem, então, a Glória E olha, a gente tem um recado especial para os nossos ouvintes Sei que tem muita gente que fica aqui no aguardo desse quadro No começo eu até brinquei, só que a Stephanie Não deixou eu brincar com as pessoas para gerar uma expectativa Sem suspense, né? Eu falei que era uma despedida Só que ela falou Não, deixa eu explicar que era uma despedida fixa Era uma despedida do ao vivo, né André? É, a semana que vem eu vou entrar em férias Mas eu não vou abandonar vocês, não Eu preparei nesses três semanas que eu estou de férias Três programas especiais Tem tanta gente pedindo A gente vai vir para o especial Vamp Na próxima semana a gente tem Vamp Nacional Depois a gente tem Rádio Corsário Soltam a galera Vamp E a terceira é uma surpresa Que é a minissérie do meu mestrado Que eu adoro E vocês vão gostar muito das histórias Combinado, hein? Nas próximas três semanas, é isso? Ou quatro? Isso Três Três semanas, então Teremos a participação da André Quech É gravada Quem quiser fazer pedidos nesse período Fica à vontade para ir lá no Instagram dele Já pedir que ele vai colocando na lista Assim que ele voltar aqui para o ao vivo Começa a colocar em prática essa lista de vocês É bom que acumula Maravilha E o Instagram, para quem quiser deixar Arroba André Professor de Canto Combinado, então André Quech Boas férias para você Até semana que vem gravado E até daqui três semanas ao vivo Obrigado, Leandro Obrigado, Stephanie Um abraço aos ouvintes do CBN Prometo aproveitar minhas férias Mas vou estar com vocês Beijo para todo mundo Até André Muito obrigado Até Tchau 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 Tchau